Mano, eu sentei. Eu não falei nada. Mas alguma fofoca você vai falar? Não, vem dar um salve, rapaziada. Dá hora, dá um alô. Dá um oi. Oi. Espera o ataque. Isso é falta de educação. Não é falta de educação nada, porque você é muito fofoqueiro também. Só. Nunca neguei. Tá vendo? Inclusive, menina. Meu cabelo não bate na bunda, mas você pode. Ai, você tá assim agora? Olha aí, minha beleza, mano. Tipo assim, meu. Tá bem, né? Tá bem, né? Tá bem, né? Tá bem, né, mano? Nossa, que caralho sem graça, hein?